Cadê a picanha que te prometeu, mas é morta aquela que tu tá comendo Que o governador Tarcísio vem fazendo um excelente trabalho no estado de São Paulo não é novidade pra ninguém e que ele também fez um trabalho excelente no governo como ministro do Bolsonaro também não mas desta vez quem fez questão de mostrar que o Tarcísio não tá pra brincadeira e está trabalhando duro foi o Jornal Nacional da Globo Eles tiveram que reconhecer e é sobre isso que a gente vai falar hoje Eu sou o Léo, esse aqui é o Pé de Pano que não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo e juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo o que acontece na atualidade Sem mais delongas, vamos ver o que o pessoal do Jornal Nacional disse por lá O governo de São Paulo também anunciou ajuda pra empresas da região Após falar que o governo anunciou ajuda para empresas da região a reportagem foi muito mais além e disse muito mais O desastre das chuvas prejudicou a economia de São Sebastião A quase 40 quilômetros do centro da tragédia já se viu um reflexo num setor essencial para a economia da cidade o turismo Com a orientação do governo do estado para que os turistas não fiquem aqui para não atrapalhar os trabalhos de resgate e de ajuda às vítimas as ruas ficaram assim Ontem, o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, anunciou uma proposta de parceria com a rede hoteleira da cidade Após anunciar uma parceria com a rede hoteleira, a reportagem do Jornal Nacional mostrou que o Tarcísio está cuidando de pessoas desabrigadas até que casas sejam construídas Para acolher as pessoas que estão desabrigadas até que casas sejam construídas A reportagem também falou que o Tarcísio, governador do estado de São Paulo, também vai disponibilizar uma bela quantidade em dinheiro pé de pano em linhas de crédito para cidades afetadas O governo de São Paulo anunciou que vai disponibilizar 230 milhões de reais em linhas de crédito para empresas de cidades afetadas pela chuva O Tarcísio é muito bom Eu também gosto muito dele, pé de pano A sua análise está correta Mas e você que assiste esse vídeo? Você concorda com o pé de pano? Deixa sua opinião nos comentários, quero saber Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui Deixem o like e ativem o sininho É isso aí, faz com o pé de pano disse Isso eu não vou admitir Siga o pé de pano no Insta Procure por patinha de pano Patinha de pano Aqui já tem 103 mil seguidores Ele posta coisas bastante interessantes Como por exemplo, esta música nova Essa música é muito boa É verdade, pé de pano Essa música é muito legal Tamo junto pessoal Siga o pé de pano Pé de pano é um cavalo muito inteligente e patriota Ele é sabidão Forte abraço Isso eu não vou admitir Cadê a picanha que te prometeu Mas é morta a tela que tu tá comendo Acabou Tchau Tchau Tchau